A Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio foi tema de uma reunião no Ministério da Educação. Representantes de países como Inglaterra, Portugal e Argentina apresentaram estudos e pesquisas realizados pelo terceiro setor acerca do tema. De acordo com a secretária executiva do MEC, os trabalhos divulgados no encontro serão importantes para a orientação dos estados no momento da implementação da base. O nosso documento já está bem encaminhado. Eu acho que essas pesquisas são mais importantes para a implementação, porque a base não é currículo. A base é uma referência para orientar a organização dos currículos dos estados. Então, esses estudos vão ajudar na organização, no apoio que o Ministério da Educação vai dar e já está dando aos estados para desenhar os seus currículos considerando o referencial da Base Curricular Nacional. O professor Nuno Crato foi ministro da Educação de Portugal entre 2011 e 2015. Na reunião, ele falou sobre as mudanças na educação básica portuguesa que levaram o país a ficar acima da média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, OCDE, nas provas do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA. Nós preocupámos, em primeiro lugar, com o currículo. Em ter um currículo com disciplinas mais bem estruturadas, com metas mais claras, porque isso é o princípio de tudo. É saber para onde queremos ir. Em segundo lugar, preocupámos-nos com uma avaliação daquilo que se estava a passar nas escolas. Depois, preocupámos-nos em dar uma maior autonomia às escolas. Finalmente, em apoiar os alunos com mais dificuldades, através de um programa de combate ao abandono escolar e de promoção do sucesso. Esse programa inclui vias vocacionais que são muito importantes para muitos jovens.